Olá pessoal Hoje a gente está aqui para dar mais uma diquinha para vocês E a dica hoje é de um petisco bem natureba e saudável E vocês dão uma olhadinha, se vocês não estiverem inscritos no meu canal ainda Se inscrevam no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se E fica de olho nas dicas que eu tenho para vocês E se vocês quiserem saber como é esse petisco, assistam até o final A gente vai precisar de um pepino, eu cortei assim grosseiramente a casca, sabe? Com aquele descascador E cortei mais ou menos iguais, em partes iguais E a cenoura a mesma coisa, ela fica assim E aí a gente vai fazer um creminho para comer com isso Eu vou precisar de 3 colheres de ketchup 3 de mostarda E 2 de molho inglês E também o kefir que eu já tenho aqui O coado, tá? Eu vou fazer com esse kefir, o creminho E um pouquinho de orégano, sal, uma pimentinha que fica a seu gosto Eu misturei aqui, ó, o kefir, o ketchup, a mostarda e o molho inglês e botei sal, pimenta a gosto E um pouquinho de orégano, tá? Fica assim, ó, esse creminho Aí, o que a gente faz? Ó pessoal, eu botei o molhinho aqui no fundo E aí coloquei o petisco, né? Daí a pessoa vem e ó, tá vendo? Ó, eu coloquei nesse copo transparente para vocês verem melhor e coloquei aqui também Olha que interessante que fica, né? É uma boa opção E saudável, né? Para não ficar nas porcariadas lá, no salgadinho Sem contar os nutrientes que tem na cenoura Que tem no pepino Que ele tem muita vitamina, muitos minerais Ok? Se você quiser aprender a fazer esse kefir coado Dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui Ok? Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dá um joinha aí E fica de olho na dica da Nutri, hein? Saúde sempre!